olá pessoal hoje a historinha é cascão correr no perigo ah não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos hein bora para o vídeo não não pare onde está droga escapou do banho outra vez droga escapou da surra droga escapou ah não 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 mesmo dessa vez ele não escapou gostou da historinha quem gostou se inscreva no canal e continue assistindo nossos vídeos e eu te aguardo na próxima bye e aí e aí e aí e aí